O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, assinou e encaminhou para a sanção do governo do Estado o projeto de lei que traz segurança jurídica para a atividade de advocacia em Santa Catarina. A proposta altera o Estatuto dos Servidores Públicos e Civis e torna ilícita qualquer violação cometida contra o exercício da atividade pelos advogados. O presidente da OAB em Santa Catarina, Rafael Orn, destacou que a proposta sugerida pela instituição atende tanto aqueles que exercem a advocacia quanto o cidadão. O advogado, quando ele vai numa repartição, ser atendido por um servidor público, ele está representando um cidadão, uma cidadã, alguém que está em busca dos seus direitos. Então, quando essa legislação sai, nós entendemos não apenas como uma deferência aos 42 mil advogados e advogadas de Santa Catarina, mas principalmente uma deferência a todos os cidadãos que dependem muitas vezes das repartições públicas estaduais para obterem documentos, para garantirem seus direitos. E agora, a partir de agora, será mais uma forma de levar ao servidor público a importância de respeitar as prerrogativas do advogado e da advogada catarinense. O presidente do parlamento enfatizou a harmonia entre os poderes na construção de projetos. A Assembleia Legislativa tem sido esta porta de entrada para o bom diálogo. E justamente com a ordem dos advogados do Brasil, aqui de Santa Catarina, a gente percebe, pelo contato que temos entre todos os pares da casa, com todos os advogados do nosso estado catarinense, a gente percebe o quanto a advocacia tem sido parceira dentro do aprimoramento do processo democrático brasileiro. E é claro que todas as demandas que aqui têm dado entrada, os parlamentares têm a sensibilidade de fazer com que essas matérias sejam amplamente discutidas.